Próximo vereador inscrito, com a inscrição, agora, Eder Borges, com a palavra. É que eu falei ontem, então ele tem preferência, mesmo chegando atrasado na sessão. Eu estive ontem na PUC, onde está sendo realizado um evento da Prefeitura de Curitiba, que trata de votações do CONAI, que é o Plano Nacional de Destruição da Educação, do PT. E o que eu acho curioso é que nós, vereadores, não fomos avisados, pelo menos formalmente, sobre isso que está acontecendo. Nós somos agentes fiscalizadores do município. Lá estavam sindicatos, estavam movimentos ideológicos, comunistas, esse tipo de coisa. Todo mundo sabendo, todo mundo participando, vereadora Tânia. E, do nosso lado, poucas pessoas, porque poucas pessoas ficaram sabendo. No nosso e-mail de vereadores, chega convite para tudo quanto é besteira, para tudo quanto é evento inútil. E quando tem uma coisa importante como essa, não chega. Eu estou questionando isso. Eu estarei lá hoje, por sinal, convido a todos os vereadores, porque existem verdadeiras excrescências nesse Plano Nacional de Destruição da Educação, como tudo que vem do PT. Não se pode esperar absolutamente nada de bom de um governo de esquerda. E eu irei acompanhar hoje. Ontem fui lá, pretendiam até me impedir de entrar, porque eu não teria feito a inscrição. Mas e o que importa? Eu fui eleito para fiscalizar. É um evento que traz a logo da Prefeitura de Curitiba. Como alguém vai pretender que um fiscalizador não entre no evento? Por que eu não tenho direito a voto? Onde está a chamada democracia? Por que só tem direito a voto quem faz parte desses movimentos? As chamadas comunas, como eram chamadas em tempos de outrora. E pode ser, inclusive, o caso de nós impugnarmos essa votação. Não houve transparência. Não houve transparência. Não houve divulgação. E a impressão que dá é que foi seletivo. Isso foi aberto somente para quem interessa a uma das partes. Infelizmente, é justamente a parte que quer destruir a educação. Dentre as várias excrescências, acabar com as escolas cívico-militares, claro, para difundir a bandidagem. Dentre outras, é colocar essas pautas sexuais, essas pautas de ideologia de gênero, essas pautas de tarado para crianças. E por aí vai. É uma coisa pior que a outra. Mas, olha, andando pela universidade, outra, é só deveras figuras. Que pesadelo, minha gente. Está difícil acreditar nesse país. Está difícil acreditar na humanidade. Ai, meu Deus, vai além, meu São Jobim, acuda. Henri Cristo, volte logo para Curitiba. Pai, inefável. Salve-nos dessa tragédia da educação. Obrigado, senhor presidente.